E aí galera, beleza? Trazendo mais um vídeo pra vocês e desta vez galera, eu tô trazendo mais um vídeo aqui de mais seguindo monsters para o canal E aí galera, nesse vídeo eu tô trazendo mais um vídeo de monstros épicos aqui no Mais Seen Monsters Acabou de passar uma semana que lançou o Cabeçadura Épico e o Sabugo Peludo Épico E nessa semana, Boatos que lançou o Molequente Épico e o Pintinho Pio Épico Isso porque é só você vir aqui, você vir aqui no mapa, você vir aqui em Livro dos Monstros E aqui tem um Molequente diferente cara, que é o Molequente Épico Parece que esse monstro conseguiu escapar de você até agora Mas você tem sorte, você pode comprá-lo agora mesmo no mercado A maioria dos monstros também pode ser criados gratuitamente E olha que louco cara, eu não vi ele ainda como que ele é Mas olha como ele parece ser muito louco cara, no escuro E eu vou tá conseguindo fazer aqui com vocês nesse vídeo Na verdade eu não vou fazer pela Incubadora Eu vou comprá-los porque eu não sei fazê-los ainda Eu vou ver os vídeos de uns gringos aí E no próximo vídeo eu vou tá fazendo eles em todas as ilhas Mas nesse vídeo eu vou tá comprando eles Só que só em uma ilha por enquanto No próximo vídeo eu vou fazer eles na Incubadora Então bora bater uma meta de 400 likes nesse vídeo Eu confio em vocês E bora lá galera, bater essa meta aí Eu confio em vocês E bora lá, sem mais enrolações Bora ver como que é esse Molequente e esse Pintinho Pio Cara eu tô muito curioso pra saber como eles são Ai cara eu tô muito curioso O Molequente parece ser muito top galera Bora lá ver, bora aqui em Monstros E aqui tem ó, tem um Mamutinho raro Aqui tem um Marraka raro E meu Deus do céu Nossa cara eu não vou conseguir comprar esse bicho galera 750 diamantes cara Cê tá louco Meu Deus Galera ele é muito feio Nossa galera, na moral Caraca velho Que molequente estranho galera Não, vocês vão ter que concordar comigo Mas que bicho esquisito galera Que bicho esquisito é esse cara Meu Deus Galera, vocês vão ter que concordar comigo Mas meu Deus Vamos ver a descrição dele galera Credo O Molequente Épico É uma visão realmente aterrorizante Para qualquer pessoa familiarizada Com seu primo comum Não há necessidade de alarme No entanto Podemos garantir que este Épico Está em um estado perfeitamente saudável Pode ser pálido Frágil E honestamente um pouco assustador Mas isso é simplesmente A aparência de um monstro Que prefere a escuridão Reconformante De uma cabana aconchegante Aos raios brilhantes do ar livre Meu Deus Galera Que bicho esquisito Semana passada Veio o Cabeçadura Nossa Parece que ele veio do Do inferno Estava muito macabro Aquele Cabeçadura E aí veio o Sabungo Peludo Gordinho Fofinho E agora Nessa semana Olha esse molequente Meu Deus do céu Vocês vão me desculpar Mas Achei até engraçado O cara Esse molequente Épico O cara Muito engraçado mesmo Galera Mas ele é muito caro Não vai dar para eu comprar Vem 750 diamantes Não é fácil De você conseguir Cipar Eu só vou ver Nesse vídeo Galera Porque eu não vou poder Comprar Desculpem Eu acho que o Pintinho Pio Eu até consigo comprar Porque ele é piorzinho Vamos ver o Pintinho Pio Agora né galera Que eu não vi o Pintinho Pio Vamos ver como que o Pintinho Pio Tá galera Vamos ver Nossa Tô com medo Depois do molequente Aí Nossa Eu tô com muito medo Do Pintinho Pio Meu Deus do céu Olha isso Galera Que bicho esquisito Nossa Essa semana É a semana De bicho esquisito No Mais E no Monsters Não Vocês vão ter que concordar Comigo Meu Deus Que monstro é esse Cara De três olhos Cara Que top Mas ele é muito esquisito Vocês vão ter que concordar Comigo Vamos ler a descrição Alguns dizem que o Pintinho Pio Épico Ficou um pouco confuso No processo de criação Pés para chifres Ou chifres para Chifres para os pés Um bico faltando Muitos olhos Asas sem plumas Tudo se junta Para criar um épico Inquietante Que não tem charme Plumas Do seu primo comum No entanto No entanto Uma vez Que está Essa anomalia Aviária Ou atinja Com seu sorriso Gomoso Seu coração Certamente Será conquistado Em um instante Caraca Que bicho esquisito Galera Não Não Vamos fazer uma votação Nos comentários Comenta Qual bicho Você achou mais esquisito Nessa semana De Monstros Épicos Cara Eu estou impressionado Estou muito em dúvida Qual bicho É o mais esquisito Dessa semana Cara Nossa Gente Eu estou impressionado Eu estou impressionado Com qual bicho É o mais esquisito Galera Sério Eu estou muito Impressionado Cara Mas eu acho Que o Pintinho Pio Eu vou estar Eu vou estar comprando Galera Só que o Molequiente Épico Eu infelizmente Não vou estar conseguindo Comprando Porque ele é muito caro Eu vou estar fazendo No próximo vídeo Molequiente Só que nesse vídeo Não vai dar Galera Porque eu não sei Fazer ainda um monstro Sabe Eu estou dando aqui Notícia de primeira Bom pra vocês Dos novos monstros Galera E caraca Cara Eu vou comprar Eu vou comprar O Pintinho Pio Épico Eu vou comprar Mas o outro O Molequiente Eu vou estar deixando Pro próximo vídeo Beleza galera Então se inscreve No canal Cara Pra você ver O próximo vídeo Que eu vou estar Fazendo Molequiente Eu vou estar Trazendo Como se faz Em todas as ilhas Beleza Então se inscreve Pra não perder As novidades E beleza Conseguei O Pintinho Pio Épico Que bicho esquisito E eu não tenho Número de camas Suficientes Olha que legal Agora a gente vai Estar aqui Colocando um sabugo Peludo No hotel Coitado Eu sei que ele Não tinha nada A ver com o caso Mas eu vou estar Colocando ele Aqui E galera Estou impressionado Com essa semana Vou estar Colocando ele Aqui E eu acredito Que ele Seja o mesmo Som do que o normal Então não tem Pra que eu ver O som Eu fiz isso Semana passada Só que não deu certo Porque era o mesmo som E eu vou estar Evoluindo ele Pro level 15 Porque eu esqueci De colocar eles Na ilha de ouro Galera Eu tenho que colocar Esses monstros Na ilha de ouro E temos mais um Épico galera Agora a gente tem Mais um épico E agora Cara Tamo bem Tamo bem Na fita galera Temos mais um épico Agora falta mais Um moleque Que é outro épico Que a gente não tem Bora garantificar Também nosso Pintinho Pio Aqui cara Caraca O pintinho Pio Normal Ele é tão Normal E agora Ele parece Que ele ficou Tão estranho Eu não sei Realmente O que que aconteceu Com esse pintinho Cara Então cadê Cadê o pintinho Pio Normal Eu tenho ele E eu acho Que eu não tenho O pintinho Pio Normal Sinceramente Eu acho Que eu não tenho Vamos ver Aqui na loja Não Olha isso galera Cadê o pintinho Pio Normal Olha Ele é meio Normal Ele é uma ave Comum O pintinho Pio Mas olha O que que ele se transformou Galera Não Meu Deus Parece Sei lá Um morcego Nossa Muito esquisito Galera Muito esquisito O mesmo Bora Bora ver O correio Como que está Como que está A notícia Dos monstros épicos O que que está Falando Dos monstros épicos Tem esses daqui Esses daqui Ah não Não é Não Eu acho que Não tem nenhuma notícia Deles Mas galera Eu vou estar deixando O vídeo por aqui Meu Deus Eu estou impressionado Com esses monstros E é isso galera Eu espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Comentem nos comentários Qual monstro Você achou Mais esquisito Vamos fazer uma votação Para ver Qual é o mais esquisito Eu acho que O mais esquisito É o molequiente Na minha opinião Mas cara É algo muito Louco a se pensar Porque é muito feio Os dois bichos Galera Eu vou estar deixando Esse vídeo por aqui Se você gostou Dá o like Se inscreve no canal Para não estar perdendo Os próximos vídeos É isso galera Muito obrigada Valeu Fui Fui